E agora nós vamos a Salvador para saber como é que está o quinto dia de folia na capital baiana. E quem está lá, a gente já sabe, é o incansável repórter Felipe Malta. Boa noite, Felipe! Felipe, um bloco muito tradicional completou uma marca importante, né? Que marca é essa? Fala pra gente. Eu não canso, mas ninguém aqui cansa, viu, Raquel? Boa noite pra você, boa noite, Brasil. Respondendo a sua pergunta, 70 anos do bloco dos Filhos de Gandhi, super tradicional. Passaram pelo Barrondina, perfumando tudo com alfazema, foi muito bonito. É muito tradicional aqui, mas os foliões mais jovens têm a brincadeira de trocar colares por beijos. Aí eu vou contar pra vocês que eu vi alguns com 50 colares no pescoço lá no começo do circuito, terminam o Barrondina sem nenhum. Será que fez festa? E muito bem, falando em beijo, foi na base do beijo e na base do amor que hoje Ivete Sangalo encerrou a sequência de apresentações que marcam o seu retorno ao Carnaval da Bahia. Ano passado, a ausência dela foi sentida pela economia. Só em ingressos, os filiões deixaram de gastar quase 10 milhões de reais. Isso fora hospedagem, fora tudo que gastam aqui na cidade. Nesse ano, ela tá de volta, a alegria tá de volta, a fortuna tá de volta. Ivete Sangalo nos recebeu no camarim, eu quase desmaiei. Vamos ver juntos? Ela vai chegar. E de onde der pra ver melhor, tá valendo. Esse mar de gente esperava a Ivete na entrada do trio. Duas horas de sol na cabeça, até que veio o carro com a estrela. O primeiro tchauzinho foi rápido, a Ivete tava atrasada. Vestiu o figurino num instante e nos recebeu no camarim. No ano passado, o Carnaval foi dentro de casa pra formar o trio elétrico Marina, Helena e Marcelo. Mas em 2019, numa volta triunfal, Ivete Sangalo tá de volta ao Carnaval de Salvador. Obrigado, minha cantora, por esse bate-papo, viu? Ah, querido, muito obrigada. É só alegria. Que sentimento vai nos permear nessas dias de festa do Carnaval. O ineditismo dessa festa, o público aí em peso. Eu já com a minha... uma estrada de acontecimentos maravilhosos na minha vida pessoal. E aí eu trago pra esse trio o quê? Só coisa boa. Ivete diz que tá vivendo a melhor fase da vida. As filhas gêmeas, que nasceram no sábado de Carnaval do ano passado, já tem um aninho. Família completa e com o pai muito presente. Quando a mamãe não tá, o pai tá ali fazendo essa parceria. Estão sendo paparicadas por muita gente que ama, enquanto a mamãe tá aqui paparicando e amando muita gente. Muita gente mesmo, de toda a idade. Nas sacadas, nas janelas, no sufoco da pipoca. A gente que tá em cima do trio, custa acreditar no que vê. Um aperto sem noção, pra minutos de show. Em cima da mureta, a mini-veveta pula com a roupa inspirada no figurino do último DVD. E a Ivete não cansa. Emenda uma música atrás da outra por mais de cinco horas. E na percussão, vejam só, o filho, Marcelo, de nove anos. Ela toda orgulhosa com o gosto do menino pela música. Nas redes sociais, até costuma brincar com a semelhança entre ela, quando criança, e Marcelo. Igual, né? Minha primeira apresentação com a Badaiva foi no bloco Os Corujas, lá no Campo Grande. E me lembro como hoje um sol, eu com um chapelão de palha, tão especial, porque foi a primeira vez que eu entendi que uma massa, assim, cantaria uma música da gente. Foi extremamente novo e gratificante. E ali eu vislumbrei a possibilidade de ser uma artista, de ser uma cantora. Muito massa. 25 anos atrás, uma puxadora de trio elétrico. Hoje, uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Assim a descreveu a revista norte-americana Forbes na última edição. Colocando Ivete ao lado de CEOs de multinacionais e nomes do alto escalão do poder público brasileiro. O tamanho dessa influência se vê aqui. Salvador para, só pra vê-la passar. Eu queria que essa fantasia fosse a ser... E aí E aí Obrigado.